Olha só, a gente vai chegar com uma temática muito pertinente, a gente vai falar sobre o governo do estado do Pará, o de barbalho, que sancionou aí um projeto de lei instituído pelo programa Dignidade Menstrual nas Escolas. Você já tinha ouvido falar? Pois é, esse texto oficial foi publicado no Diário Oficial do Estado e essa iniciativa do governo do estado por meio da Seduc, que tem esse projeto que prevê esse apoio financeiro nas escolas estaduais com essa descentralização dos recursos via PRODEP. Para essa aquisição de itens de higiene pessoal, além também dos materiais para desenvolvimento de atividades pedagógicas de conscientização sobre essa temática importante, dignidade menstrual nas escolas. Pois é, os estudantes eles terão aí todo esse suporte necessário para essa convivência naturalmente com a menstruação, além dos itens de higiene também para apoio imediato dos que mais necessitam desse apoio nas escolas, que também desenvolvem trabalhos pedagógicos de desmistificação e discussão dentro desse ambiente de convivência que seja mais saudável e acolhedor. Esse é um programa de combate, sobretudo, a essa evasão nas escolas no Brasil, junto à Unicef, que estima esse número também que seja de uma a quatro pessoas. E ainda acerca disso, os tabus são levantados sobre a menstruação, mas isso vem aí sendo escondido e gerando desconforto em algumas pessoas e constrangimento. Porém, isso não deve acontecer. É por isso que o programa foi criado para esse apoio total dentro das escolas. A gente fica por aqui com essas informações, com imagens de Fernando Paiva. Eu sou o repórter Marcos Soabricho para a transmissão do SBT.